Fala viajantes, tudo beleza com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje a gente está aqui no Minimundo. É um parque em miniatura que tem várias partes do mundo e são formados por várias miniaturas que são de 24 vezes menor do que o tamanho real. Eu vou mostrar para vocês, vamos conferir. Esse parque fica aqui em Gramado, na rua Honório. Eu vou deixar o endereço direitinho aqui para vocês, se vocês tiverem interesse. O ingresso custa R$ 58,00. Vamos lá para conhecer. Ali é o Museu de Piranga, de São Paulo. Bem, bem, bem parecido mesmo. Esse aqui é o Jardim Botânico de Curitiba. Essa é a Igreja de São Francisco de Assis, que fica em Minas Gerais, que é uma das obras-primas do Aleijadinho. O mais legal é que as árvores que estão aqui atrás, elas são todas árvores de verdade. Elas são bonsais, árvores pequenininhas que são plantadas e que geralmente duram aí, que tem mais de 200 anos. E é realmente muito bonito. Aqui atrás de mim é a Torre de Hamburgo. Olha o tamanho dela. Imagina, essa é 24 vezes menor do que a original. Esse é o Palácio do Príncipe de Monaco. Doce, doce. Você ganhou doce? É super bonito aqui, super bem feito. Você consegue encontrar alguns easter eggs aqui. Então, se você procurar, você consegue encontrar algumas coisas escondidas, que é super bacana. Esse aqui atrás é o aeroporto de Bariloche. Até o som do aeroporto, eles colocam. É muito bem feito. Aqui na parte mais alta do Minimundo, a gente encontra um parque. Para as crianças se divertirem, se você quiser sentar um pouquinho, deixar as crianças brincarem nesse parquinho. E além disso, você tem uma vista super bonita aqui para baixo de toda a parte do Minimundo. É muito legal. Mesmo que você não tenha filho, vem dar uma olhadinha, porque a vista daqui de cima é bem bonita. Aqui atrás a gente tem um parquinho também, com um gira-gira, uma casinha para você conhecer. É muito legal também. Música 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 Aqui nesse monumento da prefeitura de Friburgo, a gente achou um easter egg ali com o Chewbacca do Star Wars, Darth Vader. Tem alguns bonequinhos aqui do Star Wars. E assim por todo o Minimundo. A gente vai olhando e vai encontrando vários easter eggs escondidos. Coisinhas de filme. Referências de filme bem legais. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Finalizando o vídeo aqui no Minimundo É um parque super bacana pra você vir conhecer Fazer um passeio em família ou até sozinho Vale muito a pena, as crianças se divertem Você encontra vários easter eggs, várias coisas bacanas aqui É um passeio bem bacana Então se você gostou, deixa seu like aí embaixo Se não é inscrito, se inscreve no canal E até a próxima, tchau tchau!